Música Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Deixa eu ficar neste lugar Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem 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 Boa noite, padre. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz força aos teus mimí. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus ministros Somos seus ministros Não negue o seu fogo Somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Somos seus ministros Não negue o seu fogo Somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Somos seus ministros Não negue o seu fogo Somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Queremos queimar, queremos queimar Queremos queimar, queremos queimar É aqui que eu me sinto muito bem Queremos queimar, queremos queimar É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Deixa eu entrar, deixa eu entrar A minha vida, a tua coisa Vou ver É aqui que eu me sinto muito bem É aqui queimar, queremos queimar É aqui queimar, queremos queimar